Olá, bom dia. O terceiro estádio da Copa das Confederações e da Copa do Mundo será inaugurado hoje. A Arena Fonte Nova, em Salvador, tem capacidade para 50 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da inauguração. Ao vivo da capital baiana, a repórter Priscila Machado tem as informações. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lúcia. Todos os assentos do estádio são cobertos. A Arena Fonte Nova também conta com 90 camarotes, 2 mil vagas para estacionamento e um restaurante panorâmico. A capacidade de público é para 50 mil pessoas. A Arena Fonte Nova é uma parceria público-privada entre o governo do estado e um consórcio de empresas. As obras tiveram início em junho de 2010 e contou com a demolição do antigo estádio. Para atender questões ambientais, 100% do congreto e do aço do antigo estádio foram reaproveitados nesta obra. A Arena Fonte Nova vai contar com 3 jogos da Copa das Confederações ainda este ano e outros 6 jogos da Copa do Mundo de 2014. O primeiro jogo aqui vai ser neste fim de semana entre os dois principais times da cidade, Bahia e Vitória. Lúcia. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração da Arena Fonte Nova. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.